Música 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 Quando eu nascer, quando eu morro e sábio, quando eu sorei me pegar, perfeito de dança é o que vem. Ora com mim, pra meu lugar, querer estar contigo. Ora com mim, vamos ver sim. Ora com mim, pra meu lugar, querer estar contigo. Uma salva de palmas da Dom Inmissável. Viva Dom Inmissável! Viva! Aguardaria aqui, Viva! Viva! Viva Dom Inmissável! Viva! Viva! Viva Dom Inmissável!